Fala galera do YouTube aqui que eu falo, sou eu o Meliodas4k e eu já tô aqui para dar um aviso Que eu não vou mais gravar aqueles vídeos de jogos assim, tipo gacha reagindo a outros vídeos Então, eu aviso aqui que eu não vou mais fazer esses vídeos de gacha nem de reagindo Porque, papai, eu tô trazendo aqui a série nova pro canal de como irritar um adolescente A série é baseada assim Eu tenho um pré-adolescente que é meu primo E eu fico irritando ele, tipo, pro resto do vídeo Então, é só isso mesmo, falou